Eu achei que nós podíamos nos entender. Eu não sei se foi impressão minha, mas... Pareceu que você não acha que a sua irmã pode ser feliz ao lado do Daniel. Minha Paula é minha irmã. É normal que eu queira que ela seja feliz. Mas você acha que esse casamento vai ser bom pra ela? Você não acha? Eu não sei. Como eu te falei, eu não conheço bem a sua irmã. Mas eu conheço o Daniel. E você não gosta do que conhece? O que faz você achar tanto assim que eu não gosto do Daniel? Não sei. Parece que ele teve uns problemas lá no grupo Cavalcante. Mas parece também que deu a volta. Tá muito bem. Por enquanto. O Daniel... Ele é um homem muito inteligente. Mas os problemas todos que ele tem são porque... Existe um certo puritanismo nele e no mundo dos negócios. Tem gente menos puritana lá? Tem. Tem sim. Você não acha que... As pessoas mais realistas podem se dar melhor na direção de uma empresa tão grande... E com tantos interesses? Eu acho. Eu acho sim. O problema é que eu só conheço o Daniel lá. E agora você. Mas nada que possa prejudicar o Daniel pode me interessar. Não é? Por enquanto. Bom... Como eu disse... Eu achei que nós podíamos nos entender e eu acho que nós nos entendemos muito bem por enquanto. Os problemas do grupo podem ser resolvidos dentro do próprio grupo. Por enquanto. Foi um prazer. O prazer foi meu. Até logo. Muito chato. Me sinto horrível. Essa da sua ex-sogra quase pegar a gente foi a gota d'água. Não tem cabimento a gente namorar escondido. Não, não tem mesmo. Nós somos livres. Não estamos fazendo nada de errado. Mas também eu decidi duas coisas. A primeira é que eu não vou mais ficar na casa da dona Iracema. E a segunda é que eu não vou esperar o fim de semana para conversar com as crianças. Vou falar com eles hoje à noite mesmo. Tchau. Joana, o que a gente vai fazer para dar uma lição nessa nojentinha? Sei lá. Não sei nem por que a gente veio atrás dela. Já sei. Caramba, isso é pesado de morar. Quer saber? Ela merece. Vamos embora. Merece muito. Olha, você distrai ela que eu faço o resto todo, tá? Tá, combinado. Você pega aquele vestido ali para mim? É possível. Você está me seguindo? E eu... É que eu precisava muito dizer na sua cara o quanto você é mau caráter. Esses 10 mil que você não pagou, para você não é nada. Só que para mim é uma fortuna, sabia? Cinco minutinhos do seu tempo, teria consertado tudo, você não quis nem saber, né? Se eu te der 10 mil reais agora, você cala sua boquinha e para de andar atrás de mim? Eu vou ser muito debochada em sua arrogante safada. Não é incrível? Você não sabe o básico do seu trabalho, que é que eu pague por isso? E fica andando atrás de mim que nem uma psicopata? Ô, Joana, Joana, não desce ao nível dela, não. Gente, assim, só merece desprezo, entendeu? E ignora essa salatária e salada. Por favor, posso ver as suas sacolas? Mas é claro que isso não tocou para mim. Posso ver mesmo assim? Você sabe com quem você está falando? Madame, as suas sacolas. Gente, é óbvio que não tem aqui nada aqui dentro. O que mundo é esse? Pode ver. Eu não tenho ideia como é que isso foi por aí. Quero me acompanhar até a gerência, senhora. Eu quero essa cara de... Madame, me acompanha, né? Claro que não fui eu. Mesmo assim, me acompanha da gerência, por favor. Gente, eu não acredito nisso.